Falamos agora da Fundação Getúlio Vargas em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Neste local de votação, mais de 8 mil eleitores estão aptos a votar ao longo de todo o dia. E o diferencial é que aqui na FGV, seis das 21 sessões eleitorais estão participando do teste de integridade com uso de biometria. Este teste é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral há 20 anos. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são 33 sessões participando da iniciativa. E o projeto piloto realizado aqui na FGV exige a identificação biométrica dos eleitores. Uma das sessões que está participando da verificação é a sessão 373, em que eu votei há pouco. Logo após a votação normal, eu fui convidado a ir para um outro espaço da FGV e participei desse teste. Foi preciso assinar um termo de consentimento e, na sequência, a gente é conduzido para uma mesa, onde estão três técnicos da Justiça Eleitoral. Primeiramente, é realizada a identificação biométrica do eleitor e, na sequência, uma cédula é retirada de uma urna. Essa cédula é preenchida com números aleatórios e foi preenchida por estudantes e por representantes de partidos políticos. Um funcionário do TRE digita esses números no computador, é impresso um comprovante, e logo depois, outro funcionário, na urna eletrônica, digita esses números. Todo o processo é gravado e os números precisam ser falados em voz alta. O eleitor fica logo atrás, acompanhando tudo o que está sendo realizado. Esse teste, ele segue das oito da manhã até as cinco horas da tarde, o mesmo horário da votação normal. A cobertura do TJ continua ao longo de todo o dia e você acompanha nas nossas redes sociais. Eu sou Lorenzo Melo, da FGV, em Botafogo, para o TJUFRJ, na cobertura das eleições.